O início da semana vai ter bem o jeito de verão em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais. Nesta segunda-feira o sol e o calor retornam, inclusive para o Rio de Janeiro. Faz bastante sol nessas áreas e a partir da tarde acontecem pancadas de chuva. Pode chover forte em áreas localizadas. Tempo mais instável ainda na parte norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, com chuva a qualquer hora. E a chance de chuva forte aumenta no Espírito Santo. A mínima prevista é de 22 graus em Vitória, 21 em Belo Horizonte. Em São Paulo, máxima de 31 graus e máxima de 34 no Rio de Janeiro.